Então, hoje eu vim aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre a nossa campanha que eu continuo fazendo que é pra vocês terem qualidade de vida, vocês viverem melhor, cada vez melhor, é o que eu quero. E pra isso a gente tem que continuar com a nossa salada, com as nossas coisas. Mas hoje, agora, eu vim aqui pra fazer um suco, tá? Porque eu tô com o tempo meio pequeno, então hoje eu vou fazer o suco, amanhã eu vou preparar a salada. Mais um suco e uma salada, porque daí amanhã é sábado e é mais fácil pra mim, tá? Então, eu vou preparar um suco hoje de gengelim. Gente, eu estive lendo bastante sobre o gengelim e ele é muito bom. Ele é muito benéfico pro nosso organismo, pra gente poder viver bem e ter qualidade de vida, tá? Eu já uso muito gengelim nos meus pãos, mas não imaginava que ele seria tão bom pra gente tomar ele no suco. Fazer o suco, as coisas e tomar pra ajudar você a melhorar seu organismo, tá? Ele combate o colesterol, ele ajuda a baixar, tá? Então, ele é muito bom, ó. Ele é bom, contém ferro, magnésio, fósforo, cobre, zinco, fibra, vitamina B6, proteínas. Gente, eu fiquei assim, hoje, sabe, feliz da vida. Porque hoje eu ganhei um livro de uma amiga, esse livro é de um médico. Ele chama Ernesto, Ernesto, ele chama. Só vou falar esse por enquanto, tá? Mas olha, gente, olha, as propriedades do gengelim, esse livro tem mais de 40 anos só na mão dela. Esse livro tem. Então, ele tem muita coisa, tem muita coisa que eu vou poder passar pra vocês e ajudar vocês no combate à obesidade, tá? Porque ele é muito bom. O gengelim, ele é muito bom também pra saúde, pra beleza, tá? Ele ajuda, ele contém o colágeno, ele é muito bom. Ele tem colágeno, então, ele é excelente pro nosso organismo, tá? Combate o colesterol, ele combate, tá? Ele previne o câncer. Gente, ele é muito bom. Mas eu, se eu for ficar falando aqui pra vocês, eu vou ficar horas falando das qualidades desse, do gengelim. Hoje eu tô feliz, muito grata por essa amiga ter me dado esse livro, ó. Vou mostrar só um pedacinho pra vocês verem, ó. Esse livro, tá todo rasgadinho, ó, quebrado. Que só na mão dela, esse livro já tá há mais de 40 anos. Olha, ele já, ó, a cura, a saúde pelos alimentos. Isso há 40 anos atrás, já tava falando sobre isso, né? Eu vou ler um pedacinho aqui também, que tem no final do livro, ó. As leis naturais que são as leis de Deus. Então, a gente tem que respeitar as coisas naturais, né? Dar valor nelas, porque ela vai fazer bem pro nosso organismo, né? Assim como nós temos a fé em Deus, se nós tiver fé nas coisas, tiver força de vontade, nós vamos conseguir tudo aquilo que nós desejamos pra nossa saúde, tá? Gente, eu tô feliz, porque eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês, pra fazer pra vocês, que vocês nem tem noção. Mas o Senhor vai preparar, as coisas vai ser feita devagar, tá? Pra gente poder fazer direitinho e bem feito, tá? Então, vamos ao nosso suco de hoje. Gente, então vamos lá, tá? Hoje nós vamos começar a primeira receita de hoje. Que vai ser uma sequência bem grande, bem boa, que nós vamos ter, se Deus quiser, pra nós fazer. Então, um copo de suco de laranja, tá? Ó, uma colher de gengelim, tá? Que eu uso muito, então eu tenho sempre em casa. E uma colher de aveia hoje, tá? E uma colher de mel. Olha, esse mel veio de Minas, ó. Tô abrindo agora, tá até com o favo dentro, ó. Que coisa mais linda. Maravilhoso, gente. Então, vamos lá. Nós vamos pôr o suco, tá? Vamos pôr uma colher de aveia, ó. Uma colher de aveia, nós vamos pôr, tá? Uma colher de gengelim, nós vamos pôr. Nossa, que coisa linda. Uma colher de mel, tá? Nós vamos pôr. Então, vou pedir o auxílio aqui da outra, pra poder não desperdiçar nada. Gente, hoje eu fiquei muito feliz com essas receitas. Nossa! Pensa numa maravilha. Que essas receitas aqui, tá? Então, vamos bater. Então, vamos lá, gente. Olha isso. Que delícia. Certinho, ó. Gente, vocês vão tomar esse suco, tá? Vocês vão tomar ele antes das refeições. Meia hora antes. Que ele vai sustentar vocês, tá? Então, meia hora antes, você pode tomar ele todos os dias, se você quiser. Você pode tomar de manhã, pode tomar à tarde, ou tomar no meio do dia. O horário você escolhe. Mas, de preferência, antes das refeições, tá? Porque isso aqui, ele ajuda a limpar o intestino, ajuda a limpar todo o seu organismo. Vai desintoxicar você isso daqui, tá? Vai te deixar zero. E vocês não esquecem de tomar bastante água, pra tentar fazer exercício. Porque o nosso dilema aqui, é tentar combater a obesidade, tá? É tentar ter qualidade de vida, ter vida longa, tá? Que é isso que nós queremos aqui. Tudo que eu puder fazer, pra melhorar a vida de vocês, e a da minha família, eu vou fazer, tá? Tô muito feliz em poder ajudar, em ajudar algumas pessoas, ou qualquer pessoa que seja. Desde que ela tenha vontade de se ajudar também, tá? Então, não esqueça dos exercícios. Corta um pouquinho do pão, um pouquinho do arroz, tá? Corta um pouco dos refrigerantes. Isso eu vou bater nessa tecla, toda vez que eu vim aqui postar alguma coisa, pra nós, tá bom? De saúde, pra nós, tá? Então, vamos lá. Vamos tomar o bichinho. Gente, é uma delícia. Vocês vão amar, tá? Não, é simplesmente um suco como o outro qualquer. De laranja. Maravilhoso, tá? Então, até a próxima, se Deus quiser. Não esqueça de se inscrever no meu canal, se vocês puderem, tá? Sou muito grata. Um beijo no coração de vocês, tá? Um beijo no coração de vocês, tá? E aí E aí